Jesus, teu nome é lindo, Jesus, teu nome é poderoso, só tu salva, só tu cura, só tu libertas. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Declara isso, te chamam de Deus. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. É que teu braço declara, Yeshua. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar, te chamam de Deus e de Senhor, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Solta a voz. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Exo, Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, Tu és tão lindo Yeshua, Yeshua, Yeshua Tu és tão lindo que eu nem sei expressar Yeshua, Tu és tão lindo